Seja em casa, no trabalho ou na rua, o risco de choque elétrico está presente em nosso dia a dia. Pelo menos três pessoas morreram na última semana vítimas de choque aqui em Goiás. Um pedreiro de 43 anos morreu depois de levar uma descarga elétrica e cair de um andaime enquanto trabalhava no setor aeroporto aqui em Goiânia. Em Hidrolândia, um homem de 37 anos morreu vítima de choque elétrico enquanto mexia no padrão da casa dele. Os principais cuidados envolvem o uso correto de equipamentos elétricos e a manutenção adequada das instalações. Na rua, evite tocar em fios desencapados. E em casa, não sobrecarregue tomadas com vários aparelhos conectados ao mesmo tempo. Dentro de casa é muito importante que se observe a condição de toda a estrutura, de toda a conexão de fiação elétrica. É importante, por exemplo, que você consulte um profissional, um eletricista, que possa fazer com uma certa frequência, revisão para saber se não tem algum cabo com emenda ou desencapado, que é exatamente nesses pontos que são pontos de atenção em relação ao acidente. Outro hábito muito comum também é perigoso. Especialistas recomendam não mexer no celular enquanto ele carrega. Em casos de acidente envolvendo rede elétrica, o correto é seguir alguns passos. O local deve ser isolado para que não haja aproximação de outras pessoas. Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios da rede elétrica, até que um profissional qualificado assegure que a energia foi desenergizada. E também acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 e a Equatorial Goiás pelo telefone 0800 062 0196.